Olá meus caros, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre o que oferecer numa consultoria para a empresa de médio porte. Ora, a empresa de médio porte, ela tem características que ora transitam ali nas mesmas características de uma empresa de pequeno porte, mas ela já possui também características da empresa de grande porte. E é preciso ter essa sacada na hora de definir o seu processo para focar nesse nicho da empresa de médio porte. Característica da empresa de médio porte, ela normalmente não tem tanto problema em fazer um investimento numa consultoria. Ela já tem ali uma situação de orçamento que permite a ela contratar uma consultoria, inclusive com um ticket mais alto. Isso aí não é um problema. Agora, o que vai definir se o empresário da média empresa contrata ou não os seus serviços, é se aquilo que você está oferecendo como solução, de fato, melhora os processos dela. Essa empresa de médio porte, normalmente ela já tem um ERP, normalmente ela já tem ali controles bem definidos, ela tem processos bem definidos, o que ela quer é ganho de eficiência. Normalmente essa empresa, ela já tem ali um processo de contratação, de recrutamento, de seleção, até programas de treinamento que são bons. Então ela já consegue manter um time ali mais ou menos qualificado. Mas provavelmente ela já tem um problema que é característico também da empresa de grande porte. valores, comportamento, postura ética, a postura do funcionário. Ela até contrata pessoas que têm qualificação técnica, pessoas que estão bem preparadas tecnicamente. Tem lá um processo de recrutamento, seleção. As vezes tem até já uma empresa de RH que é parceira, que manda já as pessoas com um certo, digamos assim, perfil adequado para a vaga que ela quer preencher, mas aí ela cai no problema do comportamento. Porque caráter é uma coisa que não vem treinada. Você não consegue ver o caráter da pessoa olhando para o currículo dela. E isso gera muitas vezes algum problema lá dentro de competição, de soberba, às vezes até uma pessoa muito conflituosa. É um bom técnico, mas é conflituoso. E isso já é um problema presente na média empresa. Ele é uma característica muito mais marcante na empresa de grande porte. Nós vamos falar também sobre isso num outro vídeo. Mas na empresa de médio porte já existem situações assim. Isso já ocorre também na empresa de médio porte. E você pode entrar por aí. Uma solução que contemple um método de organização participativa em que o time dá a contribuição dele através de opiniões. Você forma, por exemplo, conselhos de área. O conselho da área comercial. Vamos ouvir o conselho da área comercial com as soluções e quais são os problemas. E vamos resolver aqui as questões da área comercial através de um conselho criado especificamente para tratar das questões comerciais. O mesmo para a área de finanças, o mesmo para a área de processos, o mesmo para a área de pessoas. Você pode tratar aí sobre essas questões de gestão, de aprimoramento dos processos, através de um modelo de organização participativa. Tem vídeo aqui no canal sobre organização participativa. Se você procurar aí, você vai encontrar. Mas eu me comprometo aqui a atualizar esse vídeo e gravar um outro explicando em maiores detalhes como é que você pode implantar através de uma metodologia já testada e consagrada que produz resultados, que é a de organização participativa. Vou gravar um vídeo específico sobre isso num outro momento. Mas para oferecer uma consultoria ideal para a empresa de médio porte, você precisa levar em consideração que essa empresa já tem ali um determinado nível de processos já definido. O proprietário, o fundador, já não é mais tão centralizador. Ou pelo menos, em grande parte das empresas de médio porte, ele não é tão centralizador. Porque se o fosse, não teria tornado a empresa de pequeno porte em empresa de médio porte. Ele não teria transformado aquela empresa que ele começou pequena numa empresa que agora já tem aí um faturamento acima de 4 milhões e 800 mil por ano. Isso é o que caracteriza a empresa de médio porte. Ela fatura acima de 4,8 milhões por ano. Uma empresa que chega a esse porte, ela não pode ter um proprietário extremamente centralizador. Ele já aprendeu a delegar, ele já tem processos ali que estão bem definidos. Muitas vezes já tem um ARP que gera relatórios muito confiáveis. Agora, o que ele talvez não tenha também é indicadores de desempenho. KPIs. E você pode oferecer instrumentos de medição. Você pode oferecer para ele um painel de indicadores que ele possa ler a empresa dele em 10 segundos. Um painel onde você tem ali a liquidez, você tem ticket médio, você tem ali o prazo médio de recebimento das vendas, giro médio do estoque, você tem ali o prazo médio de compras, uma curva ABC. Às vezes o cara já tem ali uma estrutura, mas ele não sabe comprar muito bem. O compras dele tem processos que não estão bem alinhados. E aí você acaba tendo uma situação de um acúmulo maior de estoque, um estoque indevido, um estoque de produtos que ficam obsoletos. E a lucratividade dele está toda presa lá naquele estoque, que muitas vezes nem se converte mais em caixa, porque são produtos que não têm mais saída. Então, tudo isso são soluções que você pode apresentar para o empresário da média empresa. Você pode criar instrumentos de medição, criar ali indicadores de desempenho, que são o que a gente chama de instrumentos de medição, quais são os indicadores que eu uso para medir o desempenho, e a partir dessa medição de desempenho, adotar as ações. Isso seria girar o PDCA. Tem um vídeo aqui também falando sobre o PDCA. E uma maneira de você ter uma consultoria recorrente é exatamente girar o PDCA do teu cliente, todo mês com ele, olhando esses indicadores. Então, a medição é um caminho aí, de uma solução muito boa para você oferecer para o empresário da média empresa. E essa área de gestão de pessoas também, você pode oferecer para ele um código de ética, um código de postura, manual de funções e atribuições, regulamento interno. Então, são várias situações aí, elementos e ferramentas que você pode oferecer para alguém que já está tendo ali problemas com a gestão de pessoa, porque o time já é um pouco maior e tudo mais. Então, para a empresa de médio porte, eu diria que essas são as duas áreas-chave para você oferecer uma consultoria realmente que desperte o interesse do teu contratante, sendo ele uma empresa média. Eu diria que essa área de gestão de pessoas e essa área de medição, que você pode consorciar, você pode dizer, olha, o meu processo consiste em combinar medição e gestão do time, inclusive do time comercial, área de vendas também, treinamento, formação do time de vendas também, cabe muito bem aí para esse pessoal da média empresa. aí você vai dizer, olha, eu preciso medir aqui a tua empresa, vou criar, implantar mecanismo de medição para você acompanhar o desempenho do teu time. Depois a gente treina o time, testa as ferramentas e vai olhar o impacto disso na medição que nós fizemos. Essa daí é talvez um processo muito interessante para a empresa de médio porte, para oferecer para o empresário da empresa de médio porte. Então, espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.